Chega doutor, tira essa camisa de peixinho, vai meu filho. Ela come brox todos os dias? Tá, tá bom, é. Brox é o... Ela gosta de brox? É, é, é. Ela gosta de brox, porque sim. Ela comeu, ó, rapidez. Um peixinho, ó. Ela ama. Gosta de legumes, um peixinho. É, não é isso. Não tá em genjou, mas já tá valendo. Eu xingui, ficou xingui, 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 não dá, né? Um peixinho, um peixinho, um peixinho, um peixinho, um peixinho. Já deu. Aí depois um pouco dos, tá tarde, pra dar mais segurar. Eu nunca dando remédio pra me tient. Já tem essa aqui, essa aqui, vai... Essa aqui é a noite, com coração, né? Mande, que foi a chau. Mande. É. Não precisa da periô, tá metade, tá? Não. Pai, que é tão bonita. E de papai, né? Mas aqui, tava bom, né? Os ordens de desmontage, né? É, só metade. Mande. É. A noite cai, o que se me cresceu. Mas a pute, o que se me cresceu. É, eu quero ser. E o que se me cresceu. E o que se me cresceu. E o que se me cresceu. Chega atrás, o meu coração é o meu que está no mundo Acalma o meu coração, passa o inferno enxergar o meu amor O calor é o meu coração, não perca a emoção Mas perca o fogo, paz e paixão A primavera calmaria, tranquidade mal Corridação e louco её Corridação e louca Corridação e louca Corridação e louco Corridação e louca Torre surv hopeful Nós temos que fazer isso aqui no canal. Só um caminho. Vou ligar no forno, tá? Depois de um emprego, de um negócio, de um margem, de um negócio. Não é tão, não sei. Não tem igual a fazer isso aqui no canal. Só um caminho, amor, pois não. E aí, deixa eu fazer isso. O que é que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu acho que ela quer descer. Eu acho que ela quer descer, mas não pode ir. Minha mãe fala que não pode ir pra... Eu acho que ela não pode. Mágica, meu filho desce. Mas você tem que ter o peito com essa máquina. Mágica. 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 Não pode. Acheco atrás. Milde noção, mais amor está. Vamos viver noite quando ouvindo a corbaça, Mãe manda-se fazer ter minha mãe, pelo céu. Um meu prefeito é descalado igual no celular. Mas não pelo clima da ascensão. Mas pelo fogo que tem.. É a paixão. A pílula da velha. Mas eu me lembrei vagamente. Eu digo bom aqui, mas... ...que sobe, né? Que sobe e depois tem uma virada à esquerda. Eu ainda nem estava aqui também, a motoqueira que estava entregando esse programa. Eu ainda não sei. Ele me ligou. Diz que ele estava no meio a sete e meia. Eu não achava. Eu não entendi, eu acho. Aí ele descobriu lá, me passou, perguntou onde ele estava. Eu estava falando ao longo do ano. O GPS tinha dado uma indicação. Tem que ter certo? E esse aqui ela vai tomar só à noite agora. E ela já tomou de dia desse. Bom dia. Vai tomar só à noite? Bom dia. Vamos lá. É. Mandei a receita e até 10 horas eu cheguei à noite. Quer pegar a água para ela, Girardi? Dá aqui a água para mim. Ela está com sede. Dá aqui. Olha. Come aqui. Aqui é você. Tá bom, né? Você vê como a cara do coração fica? Essa fagante. A gente não vai ajudar ela. Ela reconhece. Olha! 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 Deixa eu ver aqui. Olha! Olha! Pega a água. Zé, pode. Não me engano. Deixa eu ver que eu não me engano. Deixa eu ver que eu não me engano. Olha! Só vou colocar uma pata assim, retirada. É. Depois a gente, eu vou parar tudo, não é? Para ficar igual. Deixa eu peser um pouquinho do mês, que vai dar tudo, não é? E aí, vai dar um mês. Certo. Aí eu sei, daqui a um mês, eu mando... Deixa mais. Certo. 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 Ela perde tudo, ela ama, ela vira de olho, senão ela fica beau antes de se saberלים. É, água... Jogar? Est-ce que tu as du tout ? Tu as du tout ? Non ! Il m'a dit ce ne nous est pas agréable Non, cela ne peut rien De ce qu'il a dit ? Tu vois ? Maintenant je vais y mettre le petit peu O que é a mãe para deitar? Aí ela veio fazer as coisas. Não, fica aí com a Pátia. Fiquei deitar a mãe. Se eu não conseguisse dar, ela tinha alguma coisa. Quer um e-trasol? Não, agora não falta mais nada. Ela fica assim, arrega, e depois arranja a Anitta. Anitta, hein? A qualidade é melhor. Eu vou pôr o nome da Pátia e Anitta. Mas por quê? Não, parece que é o Ulcita, Ulcita. Ulcita, Ulcita. Eu não posso me mexer no quarto, aí ela pula. Aqui na mesa de centro. Vamos lá, Ulcita. Obrigada. Obrigada. Se minha mãe vier, ela vem aqui me xingar. Vem aqui no Paulinho, vem. Ela já quer subir aqui, mãe. Pra ficar de olho em você. Ela quer... Vem, Tati, era aqui gente. Eu cresci agora assim. Eu creci agora assim. Meu amor, tem que ficar agora. Então assim, era uma secretária. A gente não tinha... Não era o recuo lado, mas era uma felicidade enorme de trazer a família para uma coisa própria. E manter isso até hoje. Isso não vai ter fim, não é o que acontece entre os primeiros moradores até hoje de comunidade unida para trazer melhorias para a região. Não dá o que eu moro, não morre no final, seria distante, é assim. Isto não vai ter fim, não é o que acontece entre os primeiros moradores até hoje de semana. Não dá o que eu moro, não morre no final, seria distante. Não dá o que eu moro, não morre no final. Não morre no final, seria distante. Não morre no final, seria distante. Não morre no final, seria distante. Isto não vai ter fim. Não morre no final, seria distante. Não morre no final, seria distante.